Mete bala, te amo, cheirosa, te amo, mete bala, te amo, te amo, te amo Ou uma porra nenhuma, só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, polícia que só fode comigo no pelo Ou uma porra nenhuma, só quer extorquir meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, polícia que só dá pro Dorone no pelo Tu tá doido pra engravidar por esse suco, só faz comigo no pelo A bucetinha, vai dar a bucetinha, vai dar a bucetinha Deu dar pra arrumar dinheiro A bucetinha, vai dar a bucetinha, vai dar a bucetinha Pra quem não faz isso Tô apaixonada, eu te amo A porra nenhuma, só quer estar aqui pra dinheiro Tu tá doido pra engravidar por esse suco, só faz comigo no pelo A porra nenhuma, só quer estorquer meu dinheiro Tu tá doido pra engravidar por esse suco, só dá tudo roninho no pelo A porra nenhuma, só quer estar aqui pro dinheiro Tu tá doido pra engravidar por esse suco, só dá com o Salminho no pelo Alô, alô, Rodrigo fala que não é forte, cê sabe é? Rapadinha, alô, rapadinha Met, mete bala, te amo, cheirosa, te amo Met bala, te amo, te amo, te amo Não é uma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro Tu tá doida pra engravidar, pulei sul, que só fode comigo no pelo cemetery Não é uma porra nenhuma, só quer estoquei meu dinheiro Tá dando pra engravidar por um suco, só dá pra o do Rony no pelo Mas tá dando pra engravidar por um suco, só faz comigo no pelo A bucetinha vai dar a bucetinha, vai dar a bucetinha Deu dá pra roubar dinheiro, mas tá dando pra engravidar por um suco Mas tá dando pra engravidar por um suco, só faz comigo no pelo tu está doido pra engravidar por esse suco, sa fode comigo no pelo safadinha Obrigado.